Se liga só Estou com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Dessa vez estou com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu vou falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio